Música Hoje o nosso convidado especial é um cantor e compositor brasileiro. É nada mais nada menos do que o ex-vocalista da banda Calcinha Preta e é ele, o Raia de Neto. Olá, bem-vindo! Olá Rita, eu que agradeço a você e a todos da TV Record. Para mim é um prazer imenso estar aqui no palco Record. Começamos logo aqui com os projetos que vêm cá fazer em Portugal, não é? Exatamente, estou levando, gravei agora recentemente um CD ao vivo lá na minha cidade em Canindé, Ceará e estou trazendo um show recordando grandes sucessos não só da banda Calcinha Preta mas dentre outras bandas de forró no qual muitos brasileiros conhecem e muitos brasileiros que aqui residem vão recordar e vão curtir juntinho comigo. E em fevereiro, se Deus quiser, estarei aqui retornando um ator com mais tempo aqui pela Europa. Vou fazer Portugal, vou fazer França, vou fazer Alemanha. Neto, vamos só aqui recuar um bocadinho uns anos atrás, não é? Vamos falar um bocadinho como é que começou a música na sua vida. A música na minha vida começou porque meu pai canta, meu pai é cantor. Desde pequeno já me levava para shows, já desde novinho já frequentava os palcos da vida. Eu canto, minhas irmãs cantam comigo, que é a Lili, a Érica Barreto. E a minha vida desde novo, eu comecei a trabalhar em banda, eu comecei a trabalhar tocando percussão porque meu pai cantava e eu derrubava, tem que fazer alguma coisa, porque meu pai canta muito, meu pai canta demais. E aí E aí E aí Tudo é possível, exatamente. Eu sou feliz no que eu faço e estou feliz de estar aqui com você. Estou feliz de estar aqui com as pessoas que curtem, que admiro o meu trabalho.